É óbvio que eu sei que a manchete desse vídeo é para chamar você para cá, ela é polêmica, é um clickbait obviamente, mas não é totalmente mentira, o que eu vou dizer aqui é o que está na manchete, é o que está na capa do vídeo. E ontem nós estávamos tendo uma discussão com eu e o GV lá no podcast dele no Mundo GV e ela é muito interessante porque eu já tive diversas vezes com diversas pessoas porque é uma forma de análise de futebol absolutamente subjetiva, então você não tem como está certo ou está errado, você pode ter um ponto de vista e não vai existir certo e errado, você pode falar assim para mim, o Raí era melhor do que o Sócrates, você vai falar assim, mas tecnicamente o Sócrates era mais craque que o Raí, sim mas o Raí fez o máximo que ele podia com a técnica dele e o Sócrates não fez 10%, o Sócrates não ganhou quase nada, o Sócrates era muito bonito de ver jogar, mas o campeão foi o Raí, quem ganhou dinheiro, o caralho, o título foi o Raí. E aí fica uma discussão subjetiva, o que você prefere, nós estamos discutindo a genialidade ou nós estamos discutindo o quanto o cara fez, o que ele conquistou, o que ele conseguiu com a qualidade que ele tinha, mas antes da gente falar aqui, não esquece de entrar na Superbet, está com o link na descrição, mais quinhentinho para você de bônus, então se você já gostou os quinhentinhos que eu dei no ano passado aqui, entra lá, 500 reais de bônus na Superbet, casa nova, vida nova, a Superbet não é uma empresa, surgiu ontem não, tá? É uma empresa gigante lá da Europa que chegou no Brasil, ok? É uma das top, então não fica nada de achar mais uma, não é mais uma não, é uma das top lá, só chegou no Brasil agora, não confunde não, entra aí, pega teu bônus lá e se garante, faz teu gadaço porque sabe como é que é, né? Amanhã acaba a promoção, já viu. Mas vamos lá, existe o pico e existe a carreira do jogador, né? E essa discussão ela é muito interessante, porque assim, se você falar assim pra mim, o Messi jogou mais que o Ronaldinho, claro que sim, claro que sim, a carreira do Messi é absolutamente no alto o tempo todo, né? Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo são três jogadores que o tempo que eles estiveram em campo, eles foram quase sempre os melhores em campo, não tem uma crise, uma má fase que eles vão pro banco de reserva, são três jogadores que mantêm assim há 15 anos um nível muito alto de futebol, né? Tem uns percalços aqui e ali um extra-campo, contusões e tal, mas assim, é um nível muito alto de futebol, são jogadores que não vivem, não despencam e voltam, você não vai, ah, vamos apostar na recuperação do Neymar, vamos apostar na recuperação, não tem aposta, irmão, você vai contratar o cara, vai jogar pra caralho, sempre foi assim em todos os times que eles foram. Então, quando você tem essa comparação, você coloca o Neymar, o Messi, o Cristiano Ronaldo, esses três jogadores, são os três grandes jogadores jogadores do mundo nos últimos 10, 15 anos, você coloca eles num patamar que fica difícil realmente você comparar com jogadores problemáticos, entre aspas, que tinham fases exuberantes e quedas brutais. Por exemplo, se você colocar o Messi e o Maradona lado a lado, você vai falar assim, talvez o Maradona tivesse algum toque de genialidade a mais do que o Messi, talvez o Maradona tivesse... Na verdade, o que o Maradona tem é uma ligação com o torcedor argentino maior. Na verdade, o que o Maradona tem é uma identidade argentina que o Messi nunca teve. E o Maradona fez um gol de mão que eliminou a Inglaterra logo após a guerra. Então, irmão, não tem a menor possibilidade do Messi fazer algo que dê pro argentino mais prazer do que o Maradona fez pelo contexto. E aí você vai ter a discussão de quem tem mais identificação, de quem tem mais idolatria e não de quem jogou mais. Porque é óbvio que o Messi jogou mais que o Maradona. Só que isso tá atrelado à regularidade dele e etc. Quando a gente vai pro pico dos jogadores, ontem nós começamos a discussão por causa de Renato Augusto e Ganso. Eu falei, olha cara, eu concordo que o Renato Augusto é melhor jogador do que o Ganso. Se eu tivesse que escolher um dos dois pro meu time hoje, eu escolheria o Renato Augusto. Eu acho ele um jogador mais útil, mais participativo e etc. Mas não posso negar que o pico dos dois, o do Ganso é melhor. O melhor momento do Ganso, o melhor momento do Renato, o Ganso foi mais genial do que o Renato. Mas eu acho o Renato mais jogador do que o Ganso. Olha que loucura. Mas como assim? Tô falando de regularidade. Tô falando de constância, de produtividade. O melhor momento do Ronaldinho Gaúcho, entre 2004 e 2007 mais ou menos, o Messi nunca atingiu na minha opinião. E eu não tô falando da qualidade de manutenção daquilo. O Messi sempre jogou tudo nota 9. A vida inteira dele jogou nota 9. O Ronaldinho Gaúcho jogou 6. Só que o Ronaldinho Gaúcho chegou uma hora que ele jogou 9,5. 10 talvez. O Ronaldinho Gaúcho teve um momento da vida dele que ele jogou Pelé. Que era um negócio assim, assustador. Não que o Messi não tenha, mas o Messi é o mesmo Messi o tempo todo. Ele tem um nível altíssimo o tempo inteiro. Mas o pico do Ronaldinho Gaúcho era uma coisa que eu acho que nunca vi. Nem Ronaldo e nem Romário tiveram o pico do Ronaldinho Gaúcho. Eu acho que nenhum jogador se aproximou de brilhantismo, de genialidade. E eu não vou nem citar o Pelé, porque pra mim o Pelé tá fora de qualquer discussão. Igual o Ronaldinho naquele momento. Então, é uma discussão interessante porque você tá fatiando. E quando você tá fatiando, você não tá generalizando. Dá pra você entender porque eu tô fatiando desde o início. Então, não gera confusão no que eu tô dizendo. O pico do Ronaldinho, na minha opinião, e eu quero saber o que vocês acham disso. Bota aí nos comentários o que eu quero saber. Entendam o que eu tô dizendo. O pico do Ronaldinho Gaúcho é maior do que o pico do Messi. Se eu falasse pico, aí ia ficar ruim. Mas enfim, vocês entenderam. O grande momento do Ronaldinho, o Messi não jogou mais do que o Ronaldinho Gaúcho no grande momento da vida dele. Idem pra Cristiano Ronaldo, Neymar, etc, etc. Rica, você prefere o Neymar ou o Ronaldinho Gaúcho? Neymar. O Neymar teve uma carreira muito mais equilibrada e mais forte. Mais vencedor e mais competitiva do que o Ronaldinho Gaúcho. Muito mais. Mas o pico do Ronaldinho Gaúcho é uma aberração. O Neymar ficou um pouco abaixo. Porque o pico dele também em Santos e Barcelona é uma aberração também. Mas é uma... Quando você vai pro Cristiano Ronaldo, você tá falando de um jogador de alta produtividade. Você não tá falando de um jogador necessariamente que vai fazer lances geniais de técnica genial todo jogo. Você tá falando de um cara que é competitivo ao extremo e que faz tudo funcionar. Ele faz tudo muito bem. Só que ele não nasceu gênio. Ele nasceu habilidoso e se transformou num fenômeno. Os outros dois que a gente tá falando, o Messi, o Neymar, os três, o Ronaldinho Gaúcho, eles nasceram com um dom surreal. Então, entenda o que eu tô dizendo. E eu quero saber se vocês concordam. O pico do Ronaldinho jamais foi atingido pelo Messi. E isso quer dizer que nós temos, por exemplo, quando você fala assim, o Messi jogou mais que o Zico. É razoavelmente justo? É. O Zico passou muito tempo da carreira dele machucado. Ele não tem culpa. Mas, por outro lado, quando você vai no mesmo argumento que você fala assim, não, mas por que que o Messi joga mais do que... Por que que o jogador europeu joga mais do que o jogador que joga aqui no Brasil? Por causa do nível de enfrentamento. Olha que do caralho. Ele joga num futebol de muito alto nível. Qual é a possibilidade da Champions League, hoje, ter mais nível de técnico do que havia no futebol brasileiro na década de 80? Nenhum. Os times brasileiros saiam daqui, pegavam o Barcelona, o Real Madrid, o Bangu, ia lá e batia nos caras. Era completamente o inverso. Completamente. O futebol brasileiro e o resto do mundo. A gente deitava. Então, o Zico jogou dentro do futebol brasileiro e o Messi jogou contra o Espanhol, contra os times que ele joga o ano inteiro e também os jogos da Champions League, que são muito poucos em relação... São pouquíssimos jogos que um time europeu grande joga contra grandes adversários durante um ano. Tirando na Inglaterra, onde você tem vários adversários. Nos outros, você joga muito pouco. E o Zico jogou aqui, contra os grandes do Brasil, da América do Sul e tal, num momento onde nós éramos muito melhores do que os europeus. Por que que essa comparação não é aceitável? Eu acho absolutamente aceitável. Pra mim, a comparação do Messi jamais pode ser com o Pelé. Você pode comparar o Messi com o Zico. Mas, pô, os dois tinham uma característica de jogo muito parecida. Os dois são muito parecidos do jeito de jogar. O Zico paga as contusões, que fazem uma diferença brutal. Mas os dois levaram seus times a lugares gigantescos. Decidiram jogos gigantescos. Gols absurdos. Quantidade de gols não sendo centroavante. Os dois têm absurdamente tal. O brasileiro já bota o viralatismo dele e já dá uma diminuída, porque o Zico é brasileiro. Mas se você analisar e falar assim... Ah, mas o Messi joga na Europa. Hoje tem todo a ver esse argumento. O mesmo argumento cabe pro Zico na década de 80. É, mas o Zico jogava no Brasil. Foda, né? Mas enfim. Bota aí. A principal. Ronaldinho Gaúcho no pico ou Messi? Escolhe um dos dois aí. Yif... Música. Andres ou Jeg FC Haim E behaviour a daquele eldr efficiency 很ony crít. Foda, né? dentalihn ap aquellos que sem dados elemf'á. Conseguido há um frustrating alerta de bek, E aí que a gente vê a gente agos 단, e que tem termos e �ito tempo novo pra porque os negativos de cima. Dímida, vai dar mais aarde quando eu assistirem a quem eu ます! Aqui está ok. E aí que... Tchau.